Trás jogada pela meia esquerda, agora vai sobrar, Coetor Rubeiro tocou na frente, entrada na área, Júlio Batista no menu, abriu na bola, boa pra Mike, Bico da Grandeada, vai cruzar, agora passou por todo mundo, Soboboz, vai fazer, bateu, é gol! Cruzeiro abriu o outro gol! GOOOOOOOL! Cruzeiro, 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 Borges para o gol, empato, jogo aos 12 minutos da etapa final, Willian recebeu, Cruzeiro, Borges fechou, girou bonito como um centroavante tem que fazer, e bateu no canto direito, saiu para um abraço! Borges, empata o jogo, Borges, camisa nova, ele é rei, 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 emoção azul estrelada pela terceira vez aqui no Mineiro, ô, Borges, assim vai, 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 vai que eu tô te vendo, vai na fé, paixão e fé, andar com fé, eu vou, que a fé não custou falhar agora, três para o Cruzeiro, três para o Cruzeiro, ô, Pansinho! Tchau, tchau!